Eu lembro-me de uma festa que houve, talvez na primeira classe ou na segunda classe, e lembro-me da minha figura de rapazinho com um chapéuzinho de palha, uma bengala. Eu não sei, talvez tivesse seis anos, ou sete, eu lembro-me de estar a representar. Depois comecei a gostar imenso de teatro, e estava ansioso por fazer teatro, e eu era pequenito e eu lembro-me de que era rapazinho, ia muito ao cinema, e os colegas diziam, vai ser ator e coisa de lá. A primeira ou a segunda vez foi um desastre autêntico. Aquilo era uma comédia. Os colegas, uma fazia de rapariga, de namorada, do velhote, eu fazia de mãe, e vinha vestida de mãe, e trazia assim uma cabeleira enorme. Só que os cenários, claro, eram de papel, assim, umas coisitas e tal. E eu entro em cena, e tenho que dizer, ah, minha desgraçada de filho. E entro em cena, e toda a gente está a rir, sabe, a bandeira de esparegadas, porque a cabeleira tinha ficado num prego pendurado à entrada da porta. Fazia teatro no Cândalense. E havia aqueles concursos de arte dramática, organizados pelo CENI, na altura, que apuravam os melhores grupos dos distritos e coisas e tal, em comédia e drama. E o Cândalense normalmente era apurado. E eu, numa comédia, que era o Assassino de Macario e do Camilo Castelo Branco, fomos apurados a escolher a Lisboa, às finais, ao Teatro da Trindade. E então eu ganhei o prémio, o primeiro prémio de interpretação. Era uma coisita e um cheque, nessa altura, de 3.500, que era muito bom. Como eu ganhei o prémio, e teve, assim, um bocadinho de projeção, e a televisão convidou-me. A RTP fazia teatro direto, porque todas as semanas a RTP apresentava uma peça de teatro à quarta-feira, à noite de teatro, e convidaram-me, convidaram o TEP a ir fazer essa peça de teatro, que era o Volpone. E um ator que tinha ido para Lisboa, que fazia parte do elenco, tinha ido para Lisboa, foi preciso substituí-lo. E a RTP, o diretor, o realizador, convidou-me para ir fazer esse personagem. E, passado três meses, é o próprio TEP. Tinha uma grande companhia de teatro e convidaram-me para ir fazer lá uma peça de teatro, que era o Gorgónio, que era o Paulo Renato, uma das grandes figuras do nosso teatro, que era um encenador. E eu fui. Fui. E eles gostaram do meu trabalho e queriam que eu ficasse lá como profissional, como estagiário, e o propus à direcção ficar no regime de part-time. Mas eles não, queriam uma companhia profissional e tal, e não, não aceitavam. Só se fosse com... em regime de part-time, não. E eu então, vim-me embora. Por quê? Eu tive medo, tive receio, porque já era casado, tinha um filho, tinha um emprego bastante razoável, bastante bom. E eu não ia trocar o certo pelo incerto. Se eu não tivesse responsabilidade, se eu não fosse casado, se eu não tivesse um filho, era capaz de me aventurar. Pronto. Aquilo passou. E eu continuei a ir a fazer teatro amador e coisa e tal. Acontece que em 68 voltaram-me a chamar, mas já aceitaram a condição de part-time. E eu fui, em 68, tive quatro anos como estagiário, lá no TEP, e em 72 deram uma carteira profissional. E eu mantive-me no TEP, desde 86, saí e fui para a Ceva Trupa, e depois lá andava. Entra a Ceva Trupa, o TEP. Entretanto, o Manoel de Oliveira convida-me, em 93, para um filme. Em 92, fim de 92, e depois estreou em 93, ao Valabraão. E eu fui muito feliz com o personagem. E eles pediram fazer um casting aqui ao Porto. E ele faltava num personagem. Ele andou atrás do ator para ver se descobriu um ator para aquele personagem. E ele não estava satisfeito, Manoel não estava satisfeito. E eu fiz um casting para um outro personagem, muito pequenino, era uma coisa, um jardineirozito, coisas e tal. Depois ele gostou. Ele gostou da maneira como eu fiz. E pediu-me para eu ler o texto do tal personagem, que era o Mordomo, o Cairos. E se eu não me importava de ler, eu li. E ele disse-me, tudo bem, coisas e tal. Outro dia telefona-me da produção a dizer que o personagem que era para mim. E eu fui muito feliz. A partir daí, fui fazer cinema, que já nem tinha tempo para fazer teatro. Fiz muito amor. Participei em muitos filmes. Depois, Luís Miguel Sintra convidou-me para eu ir à Cronocópia, participar num espetáculo do Shakespeare, Conto de Inverno. E eu estive em Lisboa. Estive em Lisboa, no Teatro da Trindade, com estes fabulosos espetáculos. Era mesmo fabuloso. E ele queria que eu ficasse lá na companhia. Convidou-me a ficar na companhia, mas era Lisboa. Eu estava no Porto e gosto muito de Lisboa. Mas estou sempre ansioso por vir para o Porto. No teatro, temos um ritmo. No cinema, temos outro. E na televisão, então, o ritmo é desgraçado. É de desgraçar um ato. É um ritmo diabólico. No cinema, temos muito mais tempo para a construção de personagem. Porque no teatro, nós ensaiamos todos juntos e vamos construindo o personagem. No cinema, não. No cinema, quando vamos, quando vamos, já temos que ter o personagem. Já temos que ter o personagem connosco. E eu tenho sempre os guiões muito cedo, me peço sempre muito cedo, para poder estudar bem o personagem. Um bom ator. Já tem que nascer bom ator. A escola pode ajudar. E eu acredito que o conservatório pode ajudar, tecnicamente. Mas, já tem. Já tem que nascer bom ator. Minhavatelo não. Minhaюда pode ajudar bem. Minha未定. Minhairs pode ajudar. Minha, minha verdade. Você tem que ir emos motivos. Minhafressão do amor. Minha, minha verdade.